Agora que gêmeem Mais pálidas nossas memórias Que a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo chorando seus versos Meu mundo enfim despertou Agora perdido em silêncio feroz Pra que desatar esses nós? Agora enxergamos direito e podemos nos ver Onde traz o rancor Agora eu te digo de onde venho E dos caminhos que a paixão tomou Agora o destino é ermo E nos encontramos neste furacão Agora eu te digo de onde venho E do que é feito o meu coração Vendo do aire que te secaba a ti a piel, mi amor Eu sou a calle Eu sou a calle Onde te encontraste a ele Não me compares Mas que a terra em um pincel por ti E perdoname Eu não me pareço a ele E a ele, nem a nadie Agora que saltan os gatos buscando as obras Maúllas a triste canção Agora que tu te has quedado sem palavras Comparas, comparas com tanta pasão Agora podemos nos ver Agora podemos mirarnos sin medo Ao reflexo no retrovisor Agora te enseño de onde vengo E as heridas que me deixou o amor Agora eu não quero espalhar Agora eu não quero espalhentos Tan solo Uma conversa tranquila entre nós Se queres te cuento por que te quero E se queres cuento por que não Você não sabe Por onde andei depois de tudo, amor Eu sou a chave Da porta onde encontraste alguém Não me compare Não busque nem o olhar que dei a ti Imperdoável Que eu não seja igual a ela Então não fale Que alguém te toca como eu toquei Que se acabe E que tu partas sem saber E para sempre Ninguém te toca como eu toquei Que se acabe Eu sou tua alma, tu eres minha ire Não me compare E que no se pare Que pude Que no se pare Que me intente Que no se pare Que me sindinhar Que não se pare Que nos separe, que me entende 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 Eu sou a tua sorte